Confissão de Amor, modinha, cantada pelo Benjamim, disco da casa Edson. Jurei não revelar-te o meu segredo Diante dessa sua indiferença Jurei calar no fundo de minha alma Os meus sonhos de amor à minha crença Os meus sonhos de amor à minha crença As dois me quebro as juras do passado Não posso ocultar mais o meu sentimento O amor que em silêncio consagrece É mais que uma paixão é o tormento É mais que uma paixão é o tormento Eu ouvi cor e canto é tua imagem E até nos sonhos meus vejo brilhar Seu nome é meu confete e pensamento Que é mesmo a paz, amor, quem te guardar Que é mesmo a paz, amor, quem te guardar Por ti tenho sofrido por as mágoas Nenhum alívio ter a minha dor Por ti tenho vivido a cruel vida Sei quem vinde a morrer por teu amor Sei quem vinde a morrer por teu amor Eişmensa Tei父 Sei quem vinde a morrer por teu amor Ô